peraí gente, tá bugando o áudio aqui salve galera, sejam todos muitíssimos bem vindos ao canal Aramos Gameplays o seu canal de tutoriais e vídeo aulas e começando hoje, vídeo aulas Beabado MK versão 2.0 eu quero que vocês me deem o feedback se tá tudo ok do áudio, tá? o vídeo eu sei que tá ok, mas o áudio andou dando uma bugada aqui como tem um aviso ali embaixo, por gentileza, façam suas perguntas apenas ao final da aula beleza? não vou responder comentários agora, entendeu? não é speedrun, nada, é curso, isso aqui é um curso, se você quiser não é apenas aprender a jogar Mortal Kombat XL porque esse curso vai ficar pra posteridade, serve pra outros games porque eu vou falar de frame data também, não hoje, né? serve aí pro Mortal Kombat 11, possivelmente né? possivelmente Mortal Kombat 11 deixa eu explanar os assuntos os assuntos de hoje eu vou dividir em 4 capítulos, tá? os 4 capítulos hoje, porque são assuntos pequenos previsão da live de durar aí essa aula uma hora, uma hora e meia certo? vou fazer uma apresentação do jogo hoje é uma videoaula realmente pra quem, por exemplo, nem sabe jogar se você já sabe, você já é experiente por favor, fique na aula, né? fique aí com a gente aí você pode ajudar também com os comentários, de repente ajudar alguém que tá com dúvida, né? e você pode agregar alguma coisa nessa aula, né? preencha o formulário por que que é importante eu preencher o formulário, gente? esse formulário vai estar disponível até a última aula que vai ser no dia 3 de novembro, tá? vai ser a décima aula no dia 3 de novembro são 10 videoaulas pra que esse formulário? com esse formulário eu vou saber um pouco mais sobre você seu e-mail e eu vou poder te mandar dois presentes tá? um presente é surpresa e o outro é esse aqui que eu vou mostrar a foto pra vocês ó, tá pequenininho aí eu não consegui deixar maior na tela mas é algo que eu iria falar hoje mas é um assunto muito extenso não vou falar hoje senão ia durar uma live de 3, 4 horas aí, tá? eu tô criando um arquivo no Word chamado MKXL tipos de variações por que cada personagem tem 3 variações o Triborg tem 4 porém, existem tipos de variações variações de dano defensiva, contra-ataque variação de pressão variação de zone variação de trap armadilha e por aí vai certo? então as 10 videoaulas elas se baseiam em a primeira videoaula que é hoje é a apresentação noções básicas e suas variações o uso das barras as barras, né? a estamina que é aquela energia que fica lá em cima na tela de jogo o aprimoramento de golpe especial o breaker o block breaker o block breaker que é diferente do breaker tem muita gente que não usa o block breaker é bom pra se livrar de chip damage por exemplo a string e o x-ray beleza? aí na segunda videoaula a partir da segunda eu vou trazer alguns convidados comigo, né? na segunda videoaula vai estar o Ray aqui comigo, né? na terceira videoaula vai estar o Bruno Superplay na quarta videoaula ainda não tenho convidados mas eu vou ver quem que eu posso convidar quem entende do jogo provavelmente o Rockboy que tá aí assistindo com a gente provavelmente ele vai aceitar tá beleza? então a segunda videoaula aí eu vou falar sobre dash, front dash back dash run hit, hitbox throw e tech na terceira eu vou falar sobre air hit air throw overhead mid low punish e air punish na quarta eu vou falar sobre buff nerf chip damage block string fame trap que são as traps get footsie cancel parry e flash cancel na quinta que vai ser no dia 29 do 9 eu vou falar de hard knockdown comeback damage e o fato que a gente falava de farofar, né? e também trade trade position por exemplo na sexta já entrando em outubro dia 6 de outubro vou falar sobre safe golpes que são plus pressure que é o rushdown ou pressão with with punish drop counter e wake up sétima aula já vamos começar na parte de combos a partir da sétima aula aí vamos começar a falar de combos porque entram aí os starter combos dip dick njp njk drop get cross ship damage por que que eu vou falar duas vezes o ship damage vai na aula 4 e vai na aula 7 porque na aula 7 em diante começam os combos, né? porque a partir da aula 8 vem a frame data gente na aula 8 é frame data e a aula 8 vai ser dia 20 de outubro eu vou falar sobre frame data construção de combo combo construction reset vortex maxi 50-50 ou 50-50 na 9 já construindo combos vou falar sobre mix-up juggle pop-up e setup e na décima aula vou fazer os agradecimentos demais assuntos pertinentes ou faltantes e considerações finais dois assuntos eu não vou falar nesse curso nem que vocês me paguem dois assuntos primeiro o uso de mods ou skin mods ou qualquer coisa relativa a mods ou a modder pro jogo beleza? não vou falar sobre isso não é o tópico do curso e o outro assunto que eu não vou falar também no curso que não é o tópico é sobre platinar platinar o jogo certo? não vou falar sobre isso porque pra um curso pra pessoa que quer aprender a jogar até mesmo no competitivo platinar o jogo não vai te refrescar em nada não vai te ajudar beleza? só avisando de novo vou reiterar o aviso os comentários eu tô até lendo aqui certo? mas não vou responder ninguém agora ali ó por gentileza façam suas perguntas apenas ao final da aula beleza? não atrapalhem o professor tô vendo quem tá chegando o Bruno Superplay chegou agora por aí vai né? então vamos começar o curso deixa eu pegar aqui o meu roteiro deixa eu pegar o meu roteiro atrás eu tô com o jogo aberto deixa eu botar na tela pra vocês deixa eu botar na tela aí o jogo aí o jogo tá na tela tá? conforme vocês viram aí o capítulo 1 dessa primeira videoaula é a apresentação e noções básicas do jogo vamos para a apresentação bom o jogo pra quem tá começando agora às vezes até a pessoa que não tá começando agora mas não sabe de uma coisa certo? aqui na nas opções em online tá? pra você que quer jogar offline pra você que quer jogar online depois que você fizer o curso e tal né? ou você que já joga online mas você quer poxa Arambos eu faço uns combos offline beleza não drop chego no online mesmo sem lag mesmo sem lag eu drop por que que eu dropo Arambos? me ajuda então presta atenção na dica aqui você dropa porque essa opção deve estar desligada beleza? deixa atraso de comandos offline em sim porque o teu jogo online vai ficar igualzinho no offline não vai ter diferença desde que o seu online esteja sem lag o offline vai ficar igualzinho beleza? vai ser difícil você dropar eu mesmo melhorei por conta disso certo? qualidade da partida e ping bim segundos eu também deixo em sim beleza? talvez você até que já joga esse jogo já há algum tempo não sabia desse macete aí por isso você andava dropando então agora acredito eu que você não vai dropar mais ah mas o que é dropar? calma né calma eu vou falar sobre drop aí na aula futura mas já vou adiantar é que é difícil falar um termo aqui e o termo não ser acoplado a outra aula o drop é quando você fala um combo por exemplo certo? então vamos lá feito isso é importante que você vá aqui em treinamento tá? apresentação do jogo você vai aqui em um jogador não vou falar sobre modo história também em torres luta única e teste sua sorte você vai aqui em treinamento beleza? e é bom é importante que você faça esse tutorial eu vou fazer esse tutorial junto com vocês e vou explicar passo a passo também porque o jogo em si não dá muita explicação vamos lá? é interessante que vocês façam gente muitas coisas desse tutorial estão envolvidas em outros videoaulas mas vamos lá noções básicas capítulo 1 e apresentação do jogo tá? treinamento de movimentação básica os comandos no D-pad cima, baixo, trás, frente 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 é sempre com o seu personagem olhando pra direita é o chamado frente certo? vamos dar um passo a frente vamos dar um passo atrás agachar e saltar pra cima ah, eu tenho que deixar lá no controle e desativar o meu atalho aqui deixar no 2 que o pra cima é pra cima não erre beleza? saltar pra trás diagonal pra cima e esquerda saltar pra frente diagonal pra cima e direita certo? energia é necessária para usar habilidades como corrida pra trás e corrida e quebra-cúrbios o medidor da energia se auto preenche com o passar do tempo essa energia que é citada aqui não é a saúde tá piscando lá em cima ó é a estamina que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais aprofundado esquivar pra frente esquivar pra trás gasta estamina 50% dela vai embora corrida gasta estamina com o passar do tempo ó, ele vai correndo gasta estamina movimentação básica concluída com sucesso treinamento de ataque básico né? os ataques básicos são quadrado, triângulo, x, bolinha onde cada botão é um membro do corpo o quadrado é um soco o triângulo é outro soco com outro braço o x é um chute a bolinha é outro chute certo? no caso do quadrado aqui é o soco posterior a linguagem universal é quadrado 1 triângulo 2 x3 bolinha 4 no xbox x1 triângulo 2 a3 b4 beleza? então vamos aqui apertar o quadrado soco anterior agora com o triângulo chute posterior os posteriores são quadrado x e os anteriores triângulo e bolinha beleza? derrube esse reduzido com uma rasteira comandos básicos desde o Mortal Kombat 1 que é rasteira e gancho rasteira é pra trás e bolinha e o gancho é baixo triângulo uppercut certo? ah quando a gente fala jumping jumping punch ou jumping kick é o salto pra cima do oponente com soco ou chute nesse caso com chute jumping kick diagonal pra cima e x jumping punch diagonal pra cima e quadrado que é geralmente onde a gente começa combos pulo neutro com soco pulo neutro o que que é? você pula sem alterar a posição você fica na mesma posição e pula de forma neutra isso também é assunto pra outra videoaula treinamento de ataque básico concluído com sucesso ataques médios miram várias partes do corpo podem ser bloqueados de pé ou durante um agachamento exatamente vai ser termo de uma próxima aula de uma outra aula low mid e over são 3 zonas de hitbox pra você acertar teu oponente você você acerta no 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 low no mid e no over eu só peço a gentileza gente eu não vou mandar salve pra ninguém certo? esse aqui é um curso é uma videoaula o professor não vai ficar mandando salve não desculpa a sinceridade em outras lives amanhã tem live de RDC aí sim beleza? aqui eu não tô pra mandar salve não tô aqui pra ensinar vocês beleza? ataques médios miram várias partes do corpo o ataque médio você pode defender tanto embaixo quanto em cima vamos dar um ataque médio né? dar defender né? eu posso defender tanto embaixo quanto em cima tá? no final da live eu mando salve pra galera e também respondo as perguntas quem tiver pergunta pra fazer pertinentes a esta aula ataques baixos atingem os pés ou partes inferiores e devem ser bloqueados durante o agachamento certo? aramos eu tô tomando muita porrada o cara bate embaixo e eu defendo em cima mas claro se o cara bate embaixo né? você tá defendendo em cima você vai tomar porrada mesmo a mesma coisa tá aqui por cima né? ó ele tá agachado tem que atacar por cima pra poder pegar o mesmo que ele defendesse e pegar ali do mesmo jeito agora eu vou bloquear três ataques consecutivos vamos passar essa parte do treinamento aqui beleza? daqui a pouco eu vou fazer uma outra parte do treinamento que eu vou sair desse tutorialzinho aqui mas é importante gente você fazer esse tutorialzinho certo? é importante mesmo que você já saiba jogar como eu sei jogar agora eu vou usar todas as técnicas para derrotar o subsírio então vamos lá certo? tô com o Scorpion aqui sem variação top baixo top por cima e agora derrotar o subsírio beleza subsírio derrotado ok? beleza João da PSN obrigado pela compreensão após lançar seu oponente no ar você pode acertá-lo novamente antes que ele caia no chão é chamado de combo de sustentação vai ficar sustentando o oponente no ar no caso aqui eu dou um neutral jump punch e aperto bolinha né? ou um gancho beleza? esse curso é para ensinar a jogar fighting games em geral específico MK certo? tanto online quanto off enfim o curso é para você que não sabe nada do jogo para você aprender a jogar e isso é talvez até no competitivo então são 10 vídeo-aulas hoje é a primeira não se esqueçam de preencher o formulário na descrição do vídeo para você ganhar dois presentes exclusivos no final do curso o curso acaba dia 3 de novembro que é a décima vídeo-aula ok? o pokeboy eu não me incomportado tá bom vamos lá combo de sustentação tá? vou acabar essa parte aqui para ir para a parte personalizada quando você pressiona o botão na hora correta você executa uma sequência de ataques que são chamados combos de ataque na verdade são strings eu já vou entrar nessa parte certo? então vamos lá vamos lá vou concluir isso aqui rapidinho para vocês que eu quero entrar em outro assunto já se o oponente está defendendo demais execute um arremesso arremessos não podem ser bloqueados há duas maneiras de executar um arremesso é o arremesso para trás você apenas aperta o L1 quando você quer arremessar para frente ou seja para manter ele no mesmo lado do mesmo lado que você quiser você vai apertar para frente L1 ou para frente quadrado e shield vamos lá frente L1 e vamos lá na verdade hoje em dia só o meu canal está dando esse tipo de coisa eu já fiz o Beabá versão 1.0 que tem lista de reprodução aqui no meu canal e esse vídeo também vai para a lista de reprodução Beabá 2.0 ok os medidores ou seja as barras certo elas servem para aprimorar um movimento tipo assim certo como está ali embaixo né serve também para você no caso usar tipo um golpe com o armor para sair de pressão isso é um assunto para outra videoaula e também para isso aqui agarrar um aprimorado para você continuar um combo certo por isso que eu estou ensinando desde o básico aqui porque pode ter gente nessa aula que não sabe nada do jogo eu já peguei cara no online jogando online e não sabia nada beleza cada personagem possui ataques únicos executados por uma combinação específica de botões e movimentos direcionais eles são chamados de golpes especiais certo no caso aqui lança do esforço trás frente quadrado trás frente bolinha a derrubada que é a tesoura D baixa o trás frente o teleport e assim vai você preenche um pouco de medidor cada vez que executa um golpe especial ou seja todo golpe especial que você faz você vai enchendo o seu medidorzinho ou quando o golpe normal acerta o oponente tipo um soquinho um chutinho só que ali não diz mas quando você também faz o ship damage quando você dá combos com o cara defendendo a tua barra também vai enchendo certo perceba o aumento do medidor quando você executa um golpe especial golpes especiais aprimorados são versões poderosas dos golpes especiais eles oferecem benefícios adicionais como dano maior e oportunidade para combos certo então vamos lá execute o golpe especial aprimorado do teletransporte de escorpio é realmente depois dá pra continuar um combo né beleza acerte o golpe especial da lança do escorpio você pode gastar um medidor durante a ativação de golpes especiais ou aprimorados para propriedades adicionais como maior dano e combos de sustentação a maioria requer que aperte botões e movimentos específicos durante o golpe gente o Mortal Kombat XL é um jogo bem chato não adianta se o combo é quadrado triângulo bolinha não adianta você fazer quadrado triângulo triângulo bolinha ou triângulo quadrado bolinha você tem que fazer o combo exatamente como está existe uma espécie de gravação de movimento certo a gravação de movimento é você faz quadrado triângulo bolinha rápido assim que a animação do quadrado acabar ali no boneco bolinha você já apertou então por exemplo vai entrar o golpe certo mas vamos lá executar o golpe especial e gasto com o medidor da lança de Scorpion beleza quero acabar logo essa parte vamos para os treinos específicos assim que o medidor de super for preenchido ou seja 3 barras você tem 3 barras a primeira você habilita o golpe especial a segunda você habilita breaker ou block breaker e também 2 golpes especiais a terceira você aplica x-ray ou 3 golpes especiais ou breaker e um golpe especial ou block breaker e um golpe especial vamos usar o raio x vamos coisa ficar dançando aí então é muito importante o Beabá porque o nome do curso é Beabá gente eu estou pegando realmente desde os primórdios do MKXL no caso do MKX que era na época certo então tem gente experiente aqui no chat tem tem gente menos experiente ou que não sabe jogar tem vão ter assuntos que até as pessoas mais experientes vão se surpreender certo se você executar um golpe especial imediatamente após acertar um golpe normal você vai executar um combo com um golpe especial a maioria dos golpes normais permite isso mas nem todos então vamos lá um golpe e golpe especial um golpe e golpe especial treinamento de combo com golpe especial concluído todas as arenas contam com objetos interagíveis do plano de fundo que podem ser usados contra seu oponente é necessário uma barra de energia para usar objeto de interação tá vendo aquela barrinha lá em cima embaixo da saúde da vida do oponente é chamada barra de energia é a estamina você usando a interação você vai gastar a estamina ó gasta metade da estamina beleza treinamento concluído vamos executar um golpe especial imediatamente após bloquear um ataque e o transformo em um ataque reverso ataque reverso quando você defende em seguida usa um golpe especial certo executar um golpe durante o levantamento do chão após ter sido nocauteado irá resultar em um ataque de levantamento então vamos fazer ataque de levantamento beleza os quebra combos permitem que você interrompa o combo do ataque do oponente após sofrer um acerto a partir do primeiro acerto você só pode quebrar desde que você tenha duas barras tá ali ó quebra combos custam duas barras no medidor de super e uma barra cheia de energia o que é a barra cheia de energia é aquela estamina lá em cima que eu mostrei pra vocês certo é aquela estamina lá em cima ó você segura pra frente defesa acabou com a tua estamina e duas barras suas foram embora certo você pode fazer isso durante a defesa também que é o chamado block breaker que eu já vou ensinar pra vocês mas daí não é pra frente R2 é pra frente L2 olha lá ó você segura a defesa e faz pra frente L2 é o chamado block breaker assim você evita chip damage isso é muito usual é muito comum de se fazer e aliás é muito intuitivo muito aproveitoso aproveitoso fazer controle o que põe em chamas por exemplo que tem um chip damage muito forte beleza vamos cara dá o block breaker aí aí beleza então muita gente não sabia mas você pode sair do chip damage com block breaker rolamentos técnicos lhe permitem abrir certa distância entre você e seu oponente após sofrer uma queda assim que você cair você pode apertar dois pra trás ou então aqueles botões ali qualquer botão de de ação eu geralmente saio com dois pra trás né vamos ver se eu consigo sair com dois pra trás agora não ele deu esquiva ó tem o tempo certo ó saí com dois pra trás agora agora eu vou sair com o botão que eles estão pedindo pra apertar ali aqui ó assim que ele cai no chão beleza mas você pode ficar apertando também não tem problema levantamentos atrasados permitem que você altere o tempo que o personagem demora para se levantar após sofrer uma queda utiliza utilize esta técnica para confundir seu oponente quando ele tentar atacar você durante o levantamento ou seja confundir o oponente confundir o oponente significa que se o cara te der um golpe enquanto você está agachado ele vai whiffar aquele golpe ele vai passar direto e você pode puni-lo com um ataque de levantamento certo? vou sofrer uma queda seguro pra baixo e fica um segundo ali mais ou menos pra baixo não demora mais que isso beleza treinamento avançado concluído eu estou na variação ninjuta aqui agora treinamento por parte de variações eu não vou falar muito sobre isso porque o treinamento de variações por isso que é importante você preencher a ficha de inscrição porque você vai ganhar além do presente de surpresa você vai ganhar um encarte bem bolado que eu estou fazendo sobre tipos de variações variações de dano variação de pressão variação de zoning entendeu? etc, etc e tal vamos agora gente agora sim vamos parar aqui agora que vamos dizer assim você já aprendeu o básico do básico do BABAR da raiz do MKXL certo? vamos fazer agora umas pequenas partes aqui para vocês umas pequenas partes que eu quero fazer tipo adendos para vocês ou seja partes que precisam ser faladas então vamos agora esse foi o capítulo 1 então agora vamos ao capítulo 2 curso BABAR do MK versão 2.0 variações de luta dos personagens e seus tipos então gente as variações os tipos delvas eu vou falar no encarte especial que eu vou mandar de presente para quem preencher a ficha de inscrição certo? é um assunto muito extenso e levaria umas 3 horas no mínimo certo? então eu não vou faticar tanto vocês com isso certo? vamos lá cada personagem tem 3 variações óbvio certo? Alien Takantane ganha cutelada rápida lâmina giratória e ataques com soldamentos takantaneas corrosivo ganha exoferrão e sangue ácido conjurador ganha ovomorfo e ataque do zangão certo? nos tipos de variações por exemplo vamos dar um exemplo a variação corrosivo é a variação de dano é a variação ao mesmo tempo que é de dano de pressão e também é uma variação de dano pressão e zoning sim, zoning também porque pode ficar de longe atacando ácido certo? Jason Voorhees Jason Voorhees variação imparável ganha punição levantar e ressurreição certo? ressurreição se você segurar para baixo ao final do primeiro ou segundo round no caso se for para o terceiro ele não ressuscita e conserva a barra certo? retalhador ganha derrame de sangue lançamento de machete e corte psicótico essa variação no caso é de zoning porque ele pode arremessar as facas de longe o facão né? o machete implacável ganha perseguição e neva do lago konglau trupe chapéu tempestade serra circular jacks luta livre armors pesados e bombado sonia blade forças especiais agência secreta e explosiva kenshi kenjutsu equilibrado e possuído lembrando que todas as variações serão detalhadas no encarte especial que eu vou mandar para quem preencher o formulário ao final do curso eu peço para os moderadores lembrarem o pessoal que no final do curso eu vou mandar o encarte especial é assim no final do curso lá em novembro quem preencher o formulário vai ganhar o encarte especial com o estudo das variações certo? escorpião infernal ninjutsu fogo do inferno subzero grau mestre creomante inquebrável milena faminta perfuratriz e etérea beleza essa parte eu vou pular porque ela vai estar dentro do do encarte especial vamos então agora para o capítulo 3 deste beabá barras e seus usos estamina e seus usos então vamos para o capítulo 3 barras e seus usos estamina e seus usos tá vou pegar aqui o chinokão da zoeira é claro tem que ir para pegar um liuquin e chamos aqui só para esbaratinar isso ao final do curso o pessoal vai ganhar dois presentes preenchendo o formulário certo? barras vamos lá barras barrinhas e barronas como vocês podem ver aqui abaixo aqui embaixo para o chinok nós temos três barras certo? deixa eu tirar o recarregar aqui temos três barras que é o limite que você pode ter você pode gastar as três barras no x-ray aí já era você gastou três barras que é o R2 L2 botão de troca de base e botão defesa junto você gasta no x-ray ou deixa eu encher elas aqui ou você pode gastar as barras de maneira separada por exemplo você aprimora um golpe gastou uma barra ou você pode gastar num breaker por exemplo gastou duas o breaker sempre vai gastar duas barras block breaker também certo? vou fazer então um block breaker aqui beleza vai lá quebra quebra bloqueio é o chamado block breaker também gasta as duas barras lembrando que a estamina também vai pro saco aí tem que esperar ela encher esperar encher pra você poder fazer corrida por exemplo certo? falando em estamina vamos falar da mesma a estamina se gasta com o dois pra trás que é esquiva você pode gastar duas vezes certo? deixa eu pegar o liu aqui porque eu vou precisar o liu fogo do dragão vou precisar do liu fogo do dragão e vou precisar do estar na posição dois certo? tô com o liu agora a estamina então como eu estava falando você gasta com backdash pode fazer dois backdash tá vendo? lá em cima liu que a estamina dele indo embora gastou além de gastar no breaker ou block breaker você gasta no backdash você gasta no dash cancel e no run cancel isso é um assunto pra outra videoaula mas eu vou ter que falar cancel é no caso liu que traz frente quadrado segura o quadrado aperta e segura soltei se eu fizer o dash dois pra frente ele cancela gasta ali um quarto de estamina mais ou menos um quarto um quinto de estamina certo? isso aqui é foda pra continuar combo desse jeito ele fica muito lento então o que eu faço? traz frente quadrado e dois pra frente corrida e daí já dá pra continuar combo beleza? gasta estamina também dá pra fazer dois run cancel num combo dá mas tem que ser muito rápido muito rápido geralmente o scorpion tem mais facilidade pra fazer isso porque o cancel do scorpion ele é mais rápido falando de cancel gente as videoaulas aonde eu vou falar de cancel vai ser a videoaula número quatro que vai ser em vinte e dois de setembro existem vários tipos de cancel certo? blue run cancel dash cancel e run cancel ok? bom vamos então agora para estávamos no capítulo três então vamos agora para o capítulo quatro para encerrar logo essa live e deixar a sessão perguntas e respostas ativa strings variável de hit e damage peso dos personagens e uso do x-ray uso do x-ray já falamos no capítulo três então strings variável hit damage e peso dos personagens peso dos personagens? como assim? bora chomens pesado de todos? não gente não é bem assim vamos lá então vamos lá strings strings deixa eu voltar aqui para o shinok shinok é o meu alto professor auxiliar tá? vamos lá string você pausa o jogo vai em lista de golpes e aqui tem os comandos básicos que é apenas um comando e um botão né exceto a Jack Briggs que tem o perna podre que é a bolinha acima a bolinha mas o básico aqui geralmente um comando e um botão baixo, frente, trás, cima e um botão certo? certo? aonde está escrito combos gente eles deveriam ter colocado string não é combo combo é um conjunto de strings quem fez aula de música aí deve lembrar eu fiz aula de música eu tocava teclado e o professor falava assim existem as notas musicais um conjunto de então João da PSN presta atenção como eu fiz aula de música o professor falava assim existem as notas musicais dó, ré, mi, fa, sol, la, si tá? e as variantes oitava sétima sustenida e tal mas enfim dó, ré, mi, fa, sol, la, si as notas musicais seriam esses botões ó tá? esses botões seriam as notas beleza? esses botões seriam as notas um conjunto de notas musicais forma uma string aqui ó um conjunto de botões formou uma string né? combos pré-determinados certo? tá? isso aqui um conjunto de notas musicais ou um conjunto de botões formou uma string mas uma string sozinha não faz verão certo? você tem que fazer alguma coisa certo? criar um combo então um conjunto de strings mais movimento especial você forma um combo tipo pentatônica da música exatamente um conjunto de strings mais movimento especial você forma um combo vamos fazer um combinho com o shinote eu vou usar essa string aqui vamos lá imortalidade quadrado quadrado triângulo eu uso o movimento especial baixo trás triângulo país que eu uso o inferno que é o Hellspark aprimora com o R2 isso vai ser um combo certo? então vamos lá fiz um combo porque eu usei uma string um movimento especial e aprimorei posso usar duas strings no mesmo combo? claro que pode após o movimento especial sim ó eu acabei falhando pronto fiz um combo beleza? neste combo estavam presentes as seguintes strings né? e o seguinte é um movimento especial então vamos lá ó conjunto de strings em movimento especial formei um combo beleza? então um conjunto de strings mais movimento especial você consegue formar um combo beleza? um conjunto de combos é chamado de reset combo ou vortex mas isso é assunto deixa eu falar deixa eu ver aqui o meu script reset combo e vortex serão assuntos mais avançados né? como hoje é a primeira aula primeira aula então tem que falar bem básico mesmo o arrozinho com feijão pra turma aí certo? reset e vortex vão estar na videoaula número 8 dia 20 de outubro junto com frame data frame data vai ser pesado frame data vai ser pesado beleza meus amigos então capítulo 1 a 4 das videoaulas já estão aqui pra vocês depois eu vou editar a descrição do vídeo e separar os capítulos minuto a minuto ali eu vou deixar na descrição esse vídeo ele vai estar também disponível na playlist videoaulas beabá 2.0 então neste momento eu vou abrir pra vocês vou dar a deixa aqui pra vocês fazendo suas perguntas e vamos a seção perguntas e respostas deixa eu só achar a imagem aqui certo? seção perguntas e respostas deixa eu catar ela aqui seção aramos responde tirem suas dúvidas beleza? então a partir de agora vocês podem tirar suas dúvidas pode ser referente a esta aula ou pode ser sobre alguma outra coisa que eu vou tentar auxiliar vocês não o vídeo não será excluído agora estou lendo os comentários os vídeos serão colocados em uma playlist chamada videoaula beabá do mk versão 2.0 beleza? então vamos lá quem tiver alguma pergunta tirem suas dúvidas como ali a Johanna falou que é a minha esposa modelo do canal exatamente você acha que para eu fazer esse beabá eu não vi os meus beabás anteriores claro que eu vi eu assisti tudo de volta beleza? valeu Fabio Souza obrigado deixa eu mandar salve agora para todo mundo deixa eu ver aqui vou estar lá no começo tá o Igor Iken salve também salve Alien No.7 Rafael Cefas Rockboy Player Erta Monfradini salve salve para a minha esposa moderadora Johanna salve também para o Francisco Pereira o Chico né Gabriel GT Gameplays que esteve aqui Gets Bersack também Gilson Lira da Conceção que me chama de tio beleza sobrinho é nóis salve também para o Bruno Superplay parceiro do canal aí né Bruno Superplay também João da PSN que está aqui conosco quem mais Nickname BR Nickname é assido aqui no canal isso aí já é quase sócio Mortal Kombat Classics Brasil beleza joga Ultimate Mortal Kombat joga mas só na brincadeira não joga assim não leva a sério beleza vamos lá Luciano The Fighters grande Luciano The Fighters salve aí salve tamo junto obrigado consoles imóveis oficial ah é o FI Oliveira salve Fabrício tamo junto beleza tipo gostaria vamos lá pergunta do João da PSN tipo gostaria de saber se no caso eu fizer uma string e continuar a tentar mas se dá certo depende depende tem algum personagem específico porque se você fizer uma string ela acaba você interrompe ela com um movimento especial no caso aqui é o Raios Park para depois você fazer outra string certo você não pode fazer string e string existem também situações nossa eu tava fazendo um combo aqui e deixei a imagem vazia pra vocês então tá ó então ó você faz string depois movimento especial essa é a sequência string e movimento especial depois string de novo certo o que que eu fiz eu fiz uma string movimento especial primorei fiz um dash fiz jumping punch fiz outro string tudo isso que você fez Aramos tudo isso eu fiz em 10 acertos beleza o assunto que ficou faltando gente o assunto que ficou faltando é variáveis hit e damage quanto mais hits você der prestem atenção quanto mais hits você der menos danos vai causar vou mostrar na prática vamos lá vou mostrar na prática pra vocês quanto mais hits menos danos vamos lá um golpe e x-ray vamos lá um golpe e x-ray vejam o dano vejam o dano vejam o dano prestem atenção apenas um golpe e x-ray ó oito acertos beleza agora vou fazer uma string e x-ray tá saindo porque o caralho deixa eu ver como é que eu posso fazer ah tá deixa eu botar no canto que Shinnok é olha Shinnok é louco das ideias ó o x-ray do Shinnok não pega de qualquer forma e dá o outro ó vai dar mais hits beleza existe um certo limite existe um certo limite de hits pra você fazer pra você fazer e dar um dano maior certo então se eu fizer um combo muito extenso os hits vão ser grandes mas o dano vai ser pequeno e se eu fizer roubando o poder olha só pra onde vai o do Shinnok peraí lembrando que o Shinnok tem um buff de dano eu vou falar nos assuntos de buff olha pra onde que vai gente apenas com o buff de dano tá passando 50 passou 54 beleza então peso dos personagens né peso por exemplo se você der 2 de outro jump o segundo vídeo é Hard Knockdown o que é Hard Knockdown vou falar em outra videoaula o personagem ele pode ele cai de forma dura Hard né ele não pode sair com um movimento especial ou não pode sair com o rolamento né ele fica ali naquela posição certo então quanto mais golpes eu dou mais pesado o oponente fica vamos pegar aqui um deixa eu trocar de personagem porque o Shinnok acho que não vai dar pra fazer esse exemplo com o Ferrator tá com o Ferrator eu vou fazer pra vocês certo configuração boa pra cancel ou então as perguntas são relativas a esta videoaula eu não falei sobre cancel nessa videoaula apenas dei uma uma amostra configuração boa pra cancel não não tem é questão de prática mesmo tá respondendo então tá cancel eu já falei João da PSN eu já falei você pode voltar aí na aula que eu na verdade essa aula não é pra cancel tá cancel eu vou falar se não me engano na videoaula número 4 ou 8 certo certo é peso do personagem ó eu faço o personagem voar uma vez ele já tem um certo peso ó o oponente vai caindo mais quanto mais hits você der mais você joga ele no ar mais pesado ele fica certo é menos hits e mais damage isso mesmo Luciano The Fighters certo configuração boa pra cancel sobre controles aqui ó eu deixo aqui ó tudo não ó tudo não isso me facilita nos cancels e nas IAFs por exemplo do Liu Kang deixa eu tomar uma aguinha aqui peraí esse sim aqui é bom só pra você que joga de Sony né acho que tem um outro personagem também que é bom mas eu não lembro é bom pra você que joga de Sony né pra fazer aquelas três bombas lá no chão pra emendar a compra certo aí sim vale a pena eu erro com o Scorpion quando aperto o triângulo quadrado e bola e teleporte sou duramente punido mas como que você é punido só se você aperta na defesa o cara defende defende o teu teleporte e você é punido lógico porque se você acerta esse comando você não é punido não tem como ser punido certo qual a melhor configuração de controle acabei de falar aqui acabei de falar né deixar tudo não ali que é melhor tá beleza Fabrício é nóis vamos lá quem tem mais dúvidas vamos lá pode iniciar no combo com o raio x boa pergunta Fabio Souza boa pergunta tá é ou seja você pode continuar um combo após o raio x apenas dois casos Sonya Blade e Sonya Blade e Johnny Cage o casalzinho 20 se eu não me engano são só os dois então vamos lá Sonya Blade pode ser explosiva mesmo e o Johnny Cage vou mostrar pra vocês aqui na prática começar um combo com o x-ray o x-ray da Sonya é um Perry Perry também é assunto pra outra aula salve Robson Silva não tinha visto você aí certo então vamos lá deixa eu configurar a IA ó ó ó o Delon Perry então dá pra continuar com o combo após o x-ray sim no canto é melhor ainda por exemplo isso foi só um exemplo eu não queria fazer um combaço aqui não tá deu pra continuar e o Johnny Cage também dá aramos dá vou mostrar pra vocês tá deixa eu ir lá pra fazer o outro melhor continua com o movimento especial o da cena você continua com o string né e movimento especial o do Johnny é só com o movimento especial beleza dá pra continuar com o string o do Johnny? dá mas é bem fodinha você tem que ter bastante stamina vamos lá vamos ver o que eu consigo fazer fazer corrida frente x baixo-trás-x traz-baixo-x ó mas dá beleza eu tô treinado com o Johnny rapaz então é bem bem complicado pra mim mas dá beleza é possível sim tá deixa eu dar um pause aqui deixa eu voltar pros comentários vamos lá vamos lá o João da PSN se o cara defende com certeza você é punido com certeza deixa eu dar uma dica pra você então você falou de Scorpion se o cara defender faça isso aqui tá vamos lá vamos pegar o Scorpion vamos pegar qualquer avaliação pode ser a fogo do inferno que é o que eu mais mais gosto mais jogo né se o cara defende é lógico que você vai ser punido você fica negativo esse assunto de negativo ou positivo negativo ou plus eu vou falar em outra videoaula mas eu vou dar uma palinha aqui pra vocês certo ó se você acertar beleza tá beleza acabei fazendo um reset ali mas isso é assunto pra outra aula agora se o cara defender mano se o cara defender ele vai ficar positivo porque você tá dando golpe na defesa certo então você pode fazer isso aqui ó deixa eu configurar aqui a IA opção da IA é ataque reverso puxa o Cotalkan é foda pra reagir deixa eu pegar um outro personagem que pode reagir esse Cotalkan Deus do esse Cotalkan Deus do o sangue é muito vou pegar algumas chamas aqui olha por que que você é punido eu vou explicar aqui Scorpion eu vou explicar por que que você é João da PSN por que que você tá sendo punido cara você tá cometendo um erro grave tá deixa eu configurar o oponente pra defender ataque reverso ó se eu faço string ó ó aqui o outro string tá entrando ó na defesa eu sou punido porque até eu me recuperar até o frame do meu personagem voltar a posição neutra eu sou punido claro nesse caso o Liu Kang tá com um golpe lento eu nunca quei me pôr nene deixa eu ver agora ó você pode fazer isso ó não faça a string faça só o começo que daí você engana ó ó fui punido viu então você você vai se você faz o golpe na defesa você é punido ainda mais o Minjutsu cara o Minjutsu ele é muito rápido naquele frente 2 dele lá frente triângulo ou trás triângulo certo e é overhead ou seja passa por cima da cabeça beleza alguma alguma pergunta mais referente principalmente sobre essa aula aí daí eu já encerro a live já passamos de uma hora configuração boa pra cancel já falei salve pro Chico Pereira salve beleza referente a essa aula sobre barras uso de barras string hit da Mangy né beleza senão eu encerro a videoaula por aqui e deixa eu fazer só um aviso que amanhã tem a RDC dos amigos da Steam certo e eu vou fazer no canal da minha esposa aí o Rana Melissa que é a moderadora do canal só você clicar aí na na fotinha dela aí vai lá pro canal e se inscreva e ative o sininho que eu vou fazer a RDC amanhã no canal dela certo meus amiguinhos então eu vou encerrando a videoaula por aqui eu quero agradecer a todos que estiveram a todos que deram uma força um apoio lembrando que vocês tem que preencher a ficha de inscrição pra poder receber os presentes exclusivos certo como evitar um agarrão boa pergunta não é dessa aula o tema mas vamos lá né mostra um combo bonito aí o chamado swag quer um combo bonito vai pra São Paulo Fashion Week não tô zoando brincadeira quer um combo bonito vamos lá então deixa eu fazer um combo bonito pro carinha ali quem que é Bruno Ariel não tá Bruno Ariel vamos fazer um combinho bonito pra você aqui deixa eu vamos lá ô caralho tá bom 45 né beleza tá Rafael Silva você chegou agora salve cara mas qualquer coisa volta o vídeo aí eu assisti depois a videoaula próxima aula gente é sábado dia 8 sempre é o sábado neste mesmo horário 9 horas da noite tá sempre aos sábados dia 1º dia 8 dia 15 dia 22 dia 29 esses são os dias em setembro Ayrton Domingos 27 tu acha que eu tenho muita desvantagem caso eu jogue contra um player que tem um FPS muito maior que o meu por exemplo eu com 50 e o cara com mais de 80 ó o jogo de luta não passa de 60 FPS não adianta ah mas no loading passa assim no loading é normal mas o jogo ele é cravado a 60 ele só fica a 30 nos menus e no X-Ray certo então o jogo ele vai ficar cravado a 60 se você tiver menos que 60 você pode ter um lag um graphic lag você pode ter um lag gráfico e isso pode sim te atrapalhar você pode falhar num combo você pode dropar você pode ser punido e perder luta por causa disso quem que fez essa pergunta foi o Ayrton Domingos salve Ayrton respondido beleza é o curso é gratuito preencha o formulário para ganhar presentes no final do curso são dois presentes deixa eu mostrar aqui o primeiro presente o segundo é surpresa mas um presente eu vou mostrar aqui para vocês eu tenho a fotinha dele aqui é isso aí Mortal Kombat XL tipos de variação são variações de dano de zone de pressão defensivas ofensivas então é um estudo detalhado que eu estou preparando para vocês dá muito trabalho a gente estudar isso aí e passar de mão beijada para vocês por falar de mão beijada quem quiser ajudar o canal além de se inscrever ativar o sininho você pode também se quiser apadrinhar o canal www.padrim.com.br barra Aramos Gameplays esse endereço está em outros vídeos está na descrição de outros vídeos acho que nesse aqui eu não coloquei porque não é isso o intuito o trabalho é desenvolvido gratuitamente para vocês certo você pode apadrinhar lá nem que seja com um real com dez reais tá bom fiquem bem à vontade depois das aulas sugiro que você vocês treinem certo treinem treinem porque o treino é o segredo de tudo você não vai sair você não vai aprender do nada aqui acabando as dez videoaulas ou saindo disputando uma Evo por exemplo não é bem assim certo input lag também atrapalha os jogos de luto input lag quando há atraso de botão você aperta o botão e não vai isso pode ter a ver com o monitor tá monitor que tem cinco milissegundos oito milissegundos fica muito longe dos monitores que tem um milissegundo o meu monitor é um gamer de um milissegundo por isso é muito difícil eu dropar um combo certo se eu tiver com os dedos aquecidos lógico hoje está frio aqui por exemplo certo quem tinha me perguntado sobre sobre sair do agarrão deixa eu configurar o oponente para dar um agarrão então tá ó oponente agarrou certo eu vou defender agarrão não tem defesa gente Infinity War Bolsonaro 2018 é nóis isso aí ó agarrão não tem defesa tá apesar de seu comentário aqui Infinity War foi totalmente desnecessário tá vai em live de política fazer teu propaganda ó agarrão não tem defesa mas o que você pode fazer você pode fazer um tech tech fica para outra aula não é agora mas eu vou dar só um adendo aqui para vocês o que é o tech você está defendendo você solta a defesa e aperta qualquer botão preferência quadrada ou triângulo olha lá olha lá viu é a chamada fuga ou tech tech olha lá viu então é assim que você escapa de agarrão como a de grab alguns como a de grab já aproveitando aqui já isso aí vai ser assunto para outra aula como a de grab não tem defesa alguns tem por exemplo Reptile né mas isso é assunto para outra aula não se esqueçam aula número 2 próximo sábado às 9 da noite eu quero todos vocês aqui então eu nesta aula vou ficando por aqui fica um grande abraço a todos o meu muito obrigado até a próxima valeu fui valeu Obrigado.